Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo comigo, Vitor Goulos, e o tema de hoje é Mini Rosa. Comecei aqui colocando então o nome da criança que está fazendo aniversário hoje, que é a Ana Sofia. Está fazendo três aninhos. Já coloquei aqui também alguns rostinhos da Mini aqui em 3D, nesse papel laminado, dourado e rosa. E vou colocar aqui em volta do 3 alguns rostinhos da Mini. Galera, esse é um bolo de 50 fatias de dois andares. Fiz ele de ninho, a parte de baixo e a parte de cima de Nutella, galera. E vou colocar aqui a Mini Mouse, que é a Mini Rosa, que a criança está fazendo aniversário hoje. Ela pediu à sua mamãe que fizesse da Mini Rosa. Parabéns para você, Ana Sofia. Muitos anos de vida. Galerinha, esse é mais um vídeo comigo, Vitor Goulos. Vídeo todos os dias no canal. Galerinha, não deixe de curtir nosso vídeo, de apertar o dedão no like aí. E de falar, galera, o que você quer que nós venhamos fazer aí com mais vídeos aí no canal, galera. Espero que vocês venham gostar desse vídeo de hoje. Finalizando aqui esse bolo maravilhoso da Ana Sofia de 3 Aninhos, galera. Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!